De novo, novamente, sempre na frente, bebê Aumenta o sonho Ô menina simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na passe, ela gostei cortada, veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Foi no house da língua, amor Parecendo como a boquinha, moça vai me faz cici, favo Hoje a noite eu vou te beijar, foi no house da língua Parecendo como a boquinha, moça vai me faz cici, favo Hoje a noite eu vou te deixar louca Hoje a noite eu vou te deixar louca Tá saindo amor, parecendo com a touquinha moça Vai me fazer assim, eu vou deixar o lugar O N da simpática, meu olhão de canto quando eu brotei na área Foi no bairrão da serra que ela se destaca De juju na passe, a lacoste importada, ela veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Eu tenho uma proposta que não dá pra recusar Eu tô no house da língua, amor, parecendo com a touquinha moça Vai me fazer esse favor, hoje a noite eu vou te deixar louca Do house da língua, amor, parecendo com a touquinha moça Vai me fazer esse favor, hoje a noite eu vou te deixar louca Do house da língua, amor, parecendo com a touquinha moça Vai me fazer esse favor, hoje a noite eu vou te deixar louca Do house da língua, amor, parecendo com a touquinha moça Vai, bota pra balançar no repertório mais atualizado Chama, chama, chama Subiu, subiu Aumenta o som do paredão